No Grupo F da Liga dos Campeões, tudo está em aberto. E o maior artilheiro da competição estará em campo, liderando os Diabos Vermelhos rumo ao Tetra. Mas os italianos vão lutar até o fim, pra chegar mais uma vez ao mata-mata. Atalanta e Manchester United. Próxima terça, 15 para 5 da tarde. Liga dos Campeões da Europa, no SBT.